No fim de semana, a polícia militar registrou uma morte por assassinato em governador Valadares. A vítima, que era ex-atleta do Democrata, estava em uma lanchonete com um grupo de amigos quando foi assassinada. A reportagem vai falar sobre isso, pode balançar. As imagens gravadas de um celular mostram os policiais militares no local do crime. O corpo de Flávio Júnior Gomes de Souza, de 22 anos, está no chão e coberto. A área onde tudo aconteceu foi isolada. O homicídio foi registrado na Avenida JK, no bairro São Cristóvão. Segundo a PM, o suspeito é um homem de 26 anos. De acordo com o boletim da PM, Flávio havia saído de uma casa de shows acompanhado de cinco pessoas. Em seguida, eles pararam nesta lanchonete. De acordo com o boletim da polícia militar, as testemunhas contaram que o suspeito estava no local. Porém, Flávio não o conhecia. Após um suposto comentário, o homem se levantou e cerca de dez minutos depois voltou em uma motocicleta acompanhado de uma pessoa. Eles então se aproximaram e o carona começou a efetuar disparos de arma de fogo contra Flávio. Ele correu para uma direção e as pessoas que estavam com ele seguiram outro sentido. A motocicleta teria entrado na contramão da avenida, perseguido a vítima e o carona efetuou mais disparos contra Flávio. A perícia da polícia civil também esteve no local do crime. A princípio, foram constatadas perfurações nas costas e na cabeça. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Por meio das imagens de câmeras de segurança próximas ao local, a polícia terá pistas de quem é o assassino e o interesse na morte de Flávio. Flávio Júnior Gomes de Souza era ex-jogador do time valadarense do Esporte Clube Democrata. Que tristeza, né? É um jovem, né? É isso, é um retrato da nossa realidade de momento aqui na nossa região, especialmente em Governador Valadares, né? Ou cidade para registrar homicídio, gente? Ou cidade para ter derramamento de sangue, viu? Vou contar uma coisa, tá? Aqui em Valadares, a tolerância das pessoas em relação a outro ser humano é muito curtinha, viu? É... é muito pavio curto aqui, né? Tudo é na base da bala, da faca, da paulada, da facão usada. O importante é matar, né? É... a pessoa está numa lanchonete, seja onde esteja, vai lá rumo a... sei lá que confusão é essa, sei lá de onde que originou essa confusão. Mas toda discussão e desavença aqui termina dessa forma. É dificilmente que tem alguém que vai fazer uma mediação e vai falar Não briga não, sujeito. Faz isso não, não, não. Abraça aí, é, isso foi mal entendido. Ó, vida pra frente. Bola pra frente, né? Vida que segue. Dificilmente vai ter alguém pra falar isso. É... normalmente termina desse jeito aí. E dia de segunda a gente chega aqui pra fazer um resumo do que foi fim de semana, né? Normalmente já entro no portão da TV ali pensando, já passo pelo portão pensando, né? O que é que nos aguarde, né? Porque eu não sou de ficar acompanhando grupo, negócio de notícia, não participo de estranhada não. Já tem notícia ruim demais pra ficar participando de grupo de notícia. Mas o povo da redação aqui fica 24 horas ligado, né? É... Júnior, Dani, é... Warley... 24 horas ligado. Aí fica mandando, mandando. Teve mais um homicídio, teve mais um homicídio. E aí nós estamos falando de mais um homicídio. Aí nesse caso, de um ex-goleiro do Democrata, né? Aí, do moço novo. Que foi morto provavelmente, como informou a polícia, por alguém novo também, que 26 anos, né? É, vamos aguardar aí as investigações, porque tem circuito de segurança nessas lojas, né? Avenida JK ali, não é, Jairão? É bem ali no entrocamento do Baixão Cristóvão, né? Perto da Capadaria, onde a gente compra pão ali também, de vez em quando, né? É, tem câmera de circuito lá que vai levar. Agora a pessoa tem que ser localizada, identificada, presa, e depois explicar o que levou ela a fazer isso, né? É.